Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Roma feliz, tornada cor de púrpura, destes heróis no sangue tão fecundo. Não por teus méritos, mas por estes santos, que golpeaste com a cruz e a espada. Em formosura, excedes todo o mundo. E vós agora, gloriosos mártires, heróis invictos da mansão de Deus, Pedro feliz e Paulo flor do mundo No mal livrai-nos pela vossa prece E conduzi-nos para os altos céus Glória a Deus, Pai, nos infinitos séculos Honra, império, ó Filho, a vós também Poder, beleza, ao vosso santo Espírito Laço de amor, unindo o Pai e o Filho Glória, trindade, para sempre. Amém. Eu roguei por ti, ó Pedro Que tua fé não desfaleça Quando estiveres convertido Fortalece os teus irmãos Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso, todo homem Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida poder mais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu roguei por ti, ó Pedro Que tua fé não desfaleça Quando estiveres convertido Fortalece os teus irmãos De boa mente me glorio nas fraquezas Para que a força do Senhor habite em mim Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lábios de canções Entre os gentios se dizia maravilhas Fez com eles o Senhor Sem maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Mudai a nossa sorte, ó Senhor Como torrentes no deserto Os que lançam as sementes entre lágrimas Ceifarão com alegria Chorando de tristeza sairão Espalhando suas sementes Cantando de alegria voltarão Carregando os seus feixes Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém De boa mente me glorio das fraquezas Para que a força do Senhor habite em mim Amém És pastor das ovelhas de Cristo Dos apóstolos chefe A ti foram entregues as chaves Do reino dos céus Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de um mundo ser criado Para que fossemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo Hacemos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que em seu Filho bem amado Nos dou É nele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas As da terra e as do céu Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém És pastor das ovelhas de Cristo Dos apóstolos chefe A ti foram entregues as chaves Do reino dos céus Transmiti-vos em primeiro lugar Aquilo que eu mesmo tinha recebido A saber Que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as Escrituras Que foi sepultado Que ao terceiro dia ressuscitou Segundo as Escrituras E que apareceu a Cefas E depois aos doze Por último Apareceu também a mim Os apóstolos com grande coragem Anunciavam a palavra de Deus Os apóstolos com grande coragem Anunciavam a palavra de Deus Testemunhavam a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Anunciavam a palavra de Deus Glória ao Pai Anunciavam a palavra de Deus Senhor, o apóstolo Pedro e Paulo, doutor das nações, transmitirão a nós vossa lei. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispensou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, o apóstolo Pedro e Paulo, doutor das nações, transmitiram a nós Vossa lei. Oremos a Cristo, que edificou Sua igreja sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E digamos com fé, Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Vós que chamasteis o pescador Simão, para dele fazer despescador de homens, continuai chamando operários para que levem a Vossa salvação à humanidade inteira. Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Bom pastor, que depois da ressurreição, reunisteis ao redor de Pedro o rebanho que estava disperso. Congregai o Vosso povo num só rebanho e sob um só pastor. Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Vós que enviasteis o apóstolo Paulo para evangelizar as nações pagãs, fazei que a palavra da salvação seja pregada a toda criatura. Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Vós que entregasteis a igreja as chaves do reino dos céus, abri as portas do céu a todos aqueles que durante a vida confiaram na Vossa misericórdia. Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Socorrei, Senhor, o Vosso povo. Socorrei em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei a Vossa igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.